Agora a gente vai ver essa reportagem das queimadas urbanas que aumentam nessa época de tempo muito seco. O sol forte e a baixa umidade castigam os animais. Essa combinação aliada à falta de conscientização do homem faz com que cenas como esta se tornem comuns nesta época. As queimadas devastam vegetações e prejudicam ainda mais a qualidade do ar. Em Franca, um levantamento do Corpo de Bombeiros mostrou que nos meses de abril, maio e junho deste ano, já foram atendidas 164 ocorrências de incêndio em matas e terrenos baldios. O número é maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram 129 chamados. De acordo com a capitão do Corpo de Bombeiros, o período de maio a setembro é de estiagem e tem incidência maior de queimadas. Mas a ação do homem agrava ainda mais o problema. A população é importante que ela entenda que de 85% a 90% dos casos de incêndios em vegetação são por causa que são humanas. Muitas vezes a pessoa pode até não ter a noção de que um descarte de lixo irregular pode estar causando um incêndio futuro, dependendo das condições climáticas do dia. Esta semana, em Ribeirão Preto, um incêndio atingiu uma área de vegetação conhecida como Parque da Pedra, na zona oeste da cidade. O Corpo de Bombeiros foi até o local, mas o estrago foi grande. Caminhões de água e abafadores foram usados para controlar as chamas. Há quase dois meses que não chove na região de Franca. A última precipitação aconteceu no dia 16 de maio. E a notícia não é nada boa. Não há previsão de chuva pelas próximas semanas, o que aumenta ainda mais a preocupação do Corpo de Bombeiros. Por conta do aumento das queimadas, até o efetivo dos bombeiros é reforçado neste período. Temos equipes que ficam destinadas principalmente a todos os chamados, mas num período que esses chamados são mais frequentes. Para acabar com estas situações criminosas, é preciso a colaboração da população. Por isso que há a importância das pessoas terem essa ação preventiva de tomarem esses cuidados. Porque às vezes a pessoa acha que está colocando um fogo ali para queimar um lixo, e essa fagulha que é produzida ali viaja alguns quilômetros. E isso pode ir para algum local que pode provocar uma queima fora de controle. E daí a fumaça, a questão mesmo do local, podem provocar acidentes de trânsito, podem até ceifar vidas, dependendo das proporções que o fogo atinge.